Corso 1.4 2011, ainda é uma boa compra? Vem comigo! Música Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars School, eu sou o Gabriel Teixeira E hoje eu vim trazer para vocês um dos carros com o melhor custo-benefício que nós temos aqui do mercado Estamos falando aqui do Chevrolet Corsa Hatch 2011 com motor 1.4, nesse caso a versão Max Vamos fazer então aquela avaliação bem completa, falando dos pontos positivos, negativos Para que a gente dica, manutenção, voçais posse interna, motorização, enfim, tudo o que você precisa saber antes de comprar essa máquina Então bora lá! Primeiramente, esse Corsa aqui é muito conhecido como Opel Corsa C E ele foi produzido aqui no Brasil, em São Caetano, de 2002 até 2012 Mais precisamente até 26 de julho de 2012 Esse carro saiu de linha para dar espaço para o Onix Um novo carro que estava vindo, um hatch aí, que é sucessor daqui do Corsa Vale lembrar que o Corsa hatch, ele saiu de linha um pouco depois do sedã O sedã acabou saindo um pouco antes ali, também para dar espaço para o Prisma Para quem não sabe, a Opel é a divisão alemã que tinha lá a Chevrolet Depois acabou sendo vendida para a Peugeot E esses carros já tinham um conceito muito moderno para a época A estrutura, a plataforma desse carro era muito boa porque era descendente lá da Alemanha Então aí esse carro acabou encerrando aí as séries dos carros da Opel Que são o Vectra, o Omega, a Astra, Corsa, Zafira e Meriva Vale lembrar que esse carro sempre foi muito vendido, principalmente pelo ótimo custo-benefício Um carro que sempre foi muito bem aceito pelo mercado Tinha características muito interessantes, além do design dele Que até para os dias de hoje não é um design que cansou Realmente um design bem harmonioso E acabou derivando outros carros, como o próprio sedã e também a própria picape Que acabou sendo chamada de Montana O carro sempre foi vendido, Corsa, praticamente três motorizações Um ponto zero de até 79 cavalos Depois um ponto quatro, essa de até seus 105 cavalos E por último um ponto oito que chegava até seus 109 cavalos E esse carro sempre teve câmbio manual Na verdade, esse carro teve uma pré-série Que você encontra pouquíssimas e raríssimas unidades Que vinham tanto com câmbio semiautomático Como também com teto solar elétrico, isso já de fábrica Mas eram versões pré-séries, então muito raro de você encontrá-las no mercado Vale lembrar que esse carro no Brasil teve apenas versões quatro portas No exterior você acabava encontrando aí com duas portas Mas aqui tivemos apenas essa configuração Vamos seguir nessa avaliação então? Vem comigo! Temos uma frente aqui do Corsa muito bonita Com faróis de dupla parábola E também a seta integrada Na parte de baixo farol de neblina Mas essa versão aqui não vem que é a Max Nesse caso aqui foi colocado como acessório Temos também uma parte cromada com o logo da GM aqui ao centro Gosto bastante dessa frente do carro Na verdade o design como um todo dele combina muito bem É muito harmonioso Aqui na lateral então Temos dimensões de pneu 175-65R14 Essa roda toda estilizada Ela não é a original aqui do carro Foi colocado como acessório Bem como esse pino aqui também Para deixar o carro mais sofisticado Mas o pneu sim é da mesma dimensão que vem O carro ele costuma ver com calotas aqui nessa versão Que é a versão Max Aqui na traseira Mesma dimensão de pneu 175-65R14 E também essa roda bem estilizada Lembrando aqui que na parte traseira Temos uma suspensão Que ela é a convencional semi-independente Ou seja, eixo de torção Arrastada como muitos dizem também E na traseira temos lanternas na vertical Aqui bem na coluna do carro Eu gosto bastante desse tipo de design Inclusive quando o Corsa foi lançado Eu achava um dos mais bonitos aí da categoria Para a gente abrir a tampa do porta-malas É na chave Esse carro aqui ele tem um engate Mas na verdade não é de série E esse daqui ele ainda ilumina Quando está de noite Ah, um detalhe bem interessante Ele está aqui como o Super Sport Que é a versão SS Mas na verdade essa daqui não é a SS Essa é a versão Max Mas ela vem bem equipada aqui Como vocês podem acompanhar Para a gente abrir a tampa do porta-malas então Você vem aqui e vira E aí você abre a tampa E tem acesso ao porta-malas de 260 litros Não é um dos maiores da categoria Inclusive muitos reclamam que ele é pequeno Mas é um porta-malas até que bem acabado Na parte de baixo temos o step Que não é de uso temporário Aqui foi colocado essas travas Então a gente tira essas travas E consegue abrir aqui o step Esse carro aqui ele é muito bem cuidado Como a gente pode perceber É um carro que não parece que tem Aí praticamente seus 12 anos de uso Realmente todo o acabamento Muito bem cuidado Até o bagajito aqui Realmente ele é aflanelado E desse carro foi muito bem cuidado mesmo E o legal que o carro também tem acabamento Nessa parte aqui Hoje em dia esse acabamento Costuma vir de plástico E muitos carros Principalmente os sedãs Não costumam haver E aí você faz o fechamento Da tampa do porta-malas Não precisa bater muito E aí você consegue fechar Aqui então debaixo do capô Nós não temos manta acústica E temos o tradicional motor 1.4 Econoflex Esse motor 1.4 é de origem Da família 1 da GM Para lembrar que esse família 1 É usado até hoje em dia na Spin Foi utilizado em diversos carros Também como o próprio Cobalt Esse motor ele rende seus 99 cavalos Na gasolina Chegando a seus 105 cavalos no etanol Isso a seus 6000 RPM Com torque de 13,2 kgfm Na gasolina chegando a 13,4 no etanol Isso daí sempre a seus 2800 RPM É um motor que por ser simples Tem a grande vantagem de ter Baixo custo de manutenção Qualquer mecânico sabe mexer aqui nesse motor Vale lembrar que sempre foi acoplado Com câmbio manual de 5 velocidades Essa unidade aqui inclusive Ela vem com a buzina marítima Como vocês podem ver E para quem gosta realmente desse acessório Pode ser bem interessante Vamos ver então aqui Como que é o acabamento A parte interna Temos então aqui Uma porta simples Que normalmente ela vem com tecido Esse carro aqui Como já foi readequado Ele acabou utilizando o couro aqui Como utilizando os bancos também Aqui na parte de baixo Nós não temos nenhum tipo de porta-objetos E também na traseira Ele ainda é vidro manual Não é vidro elétrico Puxador também simples Como era muito comum antigamente O banco aqui desse carro Ele é muito bacana Gostei bastante Para lembrar que essa unidade aqui Sim, foi toda adequada Ele não é assim Ele vem simplesmente de tecido O espaço interno aqui atrás É muito bom A cabeça aqui não chega a encostar Três adultos aqui Acho que vão com dificuldade Mas dois aqui Podem ir tranquilamente Apoio de cabeça aqui Nas extremidades E cintos de três pontos Também nas extremidades No centro Apenas o abdominal Que é convencional Nós não temos aqui A alça de teto Temos apenas ali Para o passageiro na frente Na parte de cima Temos aqui a luzinha Que ajuda bastante Principalmente quem tem Crianças pequenas E vale lembrar que essa luz aqui Nem sempre você encontrava antigamente Eram poucos carros Retes na época Que viam com esse recurso Gosto bastante também Dessas janelinhas Vigia aqui Eu acho bem interessante Porque ela dá um ar Um pouco mais sofisticado Para o veículo Hoje em dia Costuma se colocar Simplesmente uma peça ali De plástico Fazendo o acabamento final O túnel central dele Não é um dos mais baixos Mas está de acordo Com a categoria Porta revistas Só nesse carro aqui Na verdade O original não vem O bom que é bem mais simples Quando ele não vem com cor Mas sem tecido Que é o tradicional dele Infelizmente É um tecido bom Acaba rasgando com facilidade Inclusive Há casos de pessoas Que tem esse carro aí Com menos de 50 50 ou 60 mil quilômetros Que já precisaram mexer No banco duas vezes Então fique atento a isso Infelizmente Não é tão bom assim Quando vem com tecido Prefira essas versões aqui Que já foram retrabalhadas Para o couro Que são bem melhores E esse aqui inclusive Tem apoio de braço Que é um recurso bem legal Novamente É um acessório Essa unidade Como eu falo para vocês Diversas vezes Durante a avaliação É um grande diferencial Porque ela foi muito bem equipada É um carro Que além de tudo isso Está muito bem cuidado Vamos ver então aqui O acabamento Da porta dianteira Do Corsa Temos um acabamento bonito Na verdade É uma porta bem simples Essa parte aqui É em tecido Nessa versão aqui Na verdade Essa unidade Foi colocada em couro Vidro elétrico Aqui na frente Puxador bem simples Inclusive ainda Com aquele esquema De tampar Que o molde Era o mesmo Infelizmente Eles não usavam Esse recurso Temos alto-falantes Na parte de baixo E aqui Um pequeno porta-objetos Para você colocar Alguns papéis Alguns documentos Regulagem de retrovisor Aqui já é Na parte interna Também O carro não tem Regulagem no volante Nem de altura Nem profundidade Lembrando que Apesar de ser um carro Com uma motorização Um pouco maior 1.4 É derivado de um carro De entrada E a Max Como é a versão mais básica Também acaba não Contemplando isso daí Mas a Premium Já tem outros recursos Para o banco Aqui nós também Não temos regulagem De altura O que pode ser um problema Para pessoas altas Como eu Já aqui também A regulagem Ela é feita por esse lado Do encosto Para você jogar o encosto Mudar a inclinação dele De acordo com as suas necessidades E a regulagem Aqui também Para frente e para trás Ela é similar Como dos outros carros O espaço aqui Para a perna Não é ruim Como o console Não invade muito Aqui também Você consegue ter Um bom espaço aqui Sem bater em nada Sem atrapalhar em nada Aqui o espaço Para a cabeça É bem no limite Para pessoas mais altas Como eu Como vocês conseguem Ver melhor Por esse ângulo aqui O espaço Para as pernas Como eu comentei Com vocês Também não é ruim Como o console Não invade tanto É tranquilo O banco aqui Como eu falei Para vocês Ele é de couro Mas nessa versão Ele não é assim Nos originais Ele é um tecido Que realmente A pessoa reclama muito Que estraga com o tempo Esse aqui eu gostei Tem o símbolo da GM Esse banco Está muito novo Muito bonito Apenas ele não apoia Muito bem aqui As coxas Então se você realmente For fazer uma Viagem mais longa Sim O Corsa pode se tornar Um carro aí Cansativo Em viagens maiores Para o dia a dia não Principalmente essa unidade Esse banco Ele consegue Abraçar bem Ele está muito confortável Dá muita diferença Você pegar Essa unidade do Corsa E pegar uma unidade Convencional Em relação ao conforto Temos um volante Que eu acho bonito Para a época Não é multifuncional É um volante bem simples Mas nessa versão aqui Ele está todo Já costurado em couro Para ficar mais bonito também O painel dele é simples Mas tem informações importantes A esquerda Marcador de temperatura Do líquido de arrefecimento Contagiros Felocímetro E ali Quantidade de combustível Infelizmente Hoje está sendo Cada vez mais raro Marcador de temperatura Do líquido de arrefecimento Computador de bordo Bem simples Com apenas ali O odômetro parcial E o odômetro total Vou ligar o carro aqui Para vocês darem uma olhada Ele tem aqui Marcando as informações básicas Como temperatura Horário E também O dia da gravação Aqui Para vocês verem Saídas O ar condicionado Elas são aqui Parecendo oblongos E o ar condicionado Na parte de baixo Essa multimídia É bem completinha Obviamente Foi colocada por fora E ela traz Alguns itens interessantes Como por exemplo CD Na parte de cima TV E aqui você consegue Mexer para voltar Para o rádio Enfim Como você gostar Aqui também O carro ele vem Com farol de neblina Também foi colocado Por fora Aqui temos a tomada 12 volts também Muito comum aqui Temos aqui um espacinho Também para você Colocar alguns objetos Câmbio de 5 velocidades A manopla Aqui a manopla Do freio de mão E esse apoio de braço Como eu falei para vocês Foi colocado por fora Então ele é um acessório Mas que deixa o carro Muito interessante Além de uma aparência Muito legal É bem útil Aqui nós temos também Um porta-luvas Que ele não é um dos maiores Mas tem um porta-copos aqui Olha que legal Além de um porta-cartãozinho Aqui também Para você organizar aqui As suas coisas Na parte de cima Nós temos Então aqui O espelhinho Para quem vai aqui Na parte do passageiro Mas nós não temos iluminação Então vamos deixar fechadinho aqui E deste lado aqui E deste lado aqui também Nós temos Também sem iluminação E a gente pode perceber Que está em excelente estado E a luz aqui também Comum para todos os carros Desse lado esquerdo Temos as opções da lanterna Aqui desligado Lanterna e farol baixo E aqui para você Regular a intensidade dele Na verdade Para lembrar que se fosse De série Você puxaria para cá Para fora E viria o farol de neblina Mas como foi colocado por fora Esse botão foi colocado ali Como eu mostrei para vocês E pessoal O que você está achando Aqui da avaliação Vamos bater um papo aqui É um carro que vale a pena Tem algum concorrente Mais interessante Cheguei nos comentários Vamos ajudar aí também Quem está interessado A comprar esse carro Ou se você já teve Um começo aqui Cheguei nos comentários Se você gosta do carro Ou não O que é bom O que é ruim dele Então bora lá Pontos positivos Segundo o meu ponto de vista Desempenho Esse carro desempenha muito bem É um motor 1.4 Mas ele tem uma resposta Muito boa Principalmente para a cidade Quando o carro também Não está tão lotado assim É um carro realmente Que desempenha bem Segundo ponto muito positivo Desse carro É o custo de manutenção Lembrando que esse motor Ele deriva lá Da família 1 da GM Utilizado até hoje Da Spin É uma mecânica muito simples Qualquer mecânico Sabe mexer Afinal Está muito tempo no mercado E também as peças São baratas Fáceis de você encontrar Mesmo não encontrando Na concessionária Você acha peças Abundantes desse carro aqui Teja acabamento Parte mecânica Enfim Por ter sido muito vendido Você não vai ter problemas Com a manutenção Terceiro ponto positivo Elogiado muito pelo carro É o ar-condicionado Ele realmente tem um ar-condicionado Que refrigera muito bem Aqui o habitáculo Normalmente hatches Carros que tem motores menores Não costumam ser tão eficientes Na refrigeração E esse carro já não O Corsa consegue sim Refrigerar muito bem o habitáculo Mesmo quando o carro está cheio Ponto extremamente positivo Mas nem tudo é perfeito Não é Gabriel Sabemos que todos os carros Tem seus pontos negativos também Quais são eles? Primeiramente o consumo O motor 1.4 Econoflex Tende a sugerir Que é um carro econômico Realmente pelos dados Oficiais do Inmetro Não é tão gastão assim Mas na prática sim Se você realmente anda o carro Com um pouco mais de desempenho Você sente que o consumo Do carro é elevado Há muitas críticas Em relação ao consumo Alguns poucos Acabam elogiando Mas no geral Infelizmente ele sim Acaba consumindo mais combustível Segundo ponto negativo É o câmbio O engate dele Acaba sendo um pouco mais firme Mas muita gente Clama que não é tão preciso Você quer engatar a terceira E acaba engatando a primeira Alguns motoristas Reclamam um pouco Da imprecisão do câmbio Eu não tive problemas Eu me adaptei facilmente Mas também é uma questão De adaptação Não é um câmbio ruim Ele casa muito bem com o motor Mas os engates Talvez acabem incomodando Algumas pessoas Terceiro ponto Que poderá melhorar Acabamento Como todo carro de entrada Ele tem um acabamento ruidoso Com o tempo Acaba incomodando E realmente o Corsa Acaba repetindo Esse mesmo problema O kit básico de peças e escal Será que é muito caro? Vamos lembrar O que está contemplado Amortecedores Traseiros e dianteiros Discos e pastilhas dianteiros Também velas Correia dentada Filtro de ar, óleo Combustível e embreagem Esse kit básico de peças Está saindo por apenas 2.700 Para lembrar que não são peças De concessionária Mas de bons fabricantes E realmente Então o custo de manutenção Desse carro É muito baixo Por não ser um motor 1.0 Um carro um pouco mais sofisticado Tem um custo de manutenção Muito barato Inclusive graças ao motor Que já é de uma concepção Um pouco mais antiga Motor familiar Utilizado até hoje Por exemplo Aí na Spin Um agente tem sempre comentado Para que indicamos então O Chevrolet Corsa 1.4 Será que é para você? Bora lá Eu indico esse carro aqui Para você Quem tem uma família Com filhos pequenos Uma família não tão grande Vai utilizar o carro Muito na cidade Também para rodovia O único carro da família Aí realmente é o perfil Que mais se enquadra Com você Você quer um carro aí Completinho Com ar, direção Um carro realmente Bem equipado Esse carro vai te agradar Lembrando que a versão Max Que é essa O ar-condicionado Era opcional Já a Premium Aí sim Ela vem realmente Muito mais equipada Aí vem com farol de neblina Enfim Diversos outros recursos Mas mesmo assim O Corsa acaba sendo Uma boa opção Até esse Max Ele tem um ótimo Custo-benefício Tem o principal Que um carro precisa Até aí Para o dia a dia Mas compre sempre Com ar-condicionado Senão você vai ter Dificuldades aí Na hora de revender Fala pessoal Estamos num país Que realmente esquenta Bastante E sem ar-condicionado É bem difícil Se você já tem Uma família maior Aí já indica Algum outro carro Que tenha um espaço Interno melhor Como por exemplo Um próprio Sandero Queria agradecer Imensamente Meu amigo São Antônio Obrigado São Antônio Por ter emprestado O carro Para a gente Fazer essa avaliação Mostrar esse veículo Que tem um excelente Custo-benefício Hoje em dia E também Não se esqueça De acompanhar a gente Sempre nas redes sociais JT Car School Youtube Instagram Kawaii Tik Tok Sempre com dicas Bem práticas de carro De aluguel de carro Reviews Também sobre carros elétricos Enfim Muito conteúdo Daí pro seu dia a dia Lembrando Se está afim de comprar Um carro como esse Ou qualquer outro Mas tem medo De comprar um carro Batido De alagamento Algum problema sério Mecânico Eléctrico Eletrônico Ou ainda um carro clone Kilometragem adulterada Não corre esse risco Hoje em dia Comprar um carro usado Está bem complicado Manda um e-mail Para mim No gtcarschool Arroba gmail.com Vou auxiliar você Ou fazendo uma avaliação Avulsa Ou buscando o carro De acordo com as suas necessidades Isso aí pessoal Obrigado por ter ficado Comigo até a final Tamo junto Na eletrificação E na combustão Valeu Tchau